Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô num... sei lá, tá mais escuro hoje. São na verdade 4h44 da tarde, mas no meu quarto não pega mais sol. Então, eu quis trazer uma tag mais assim, aconchegante. Ninguém me taguiou nela, tá gente? Eu tô me intrometendo mesmo. Porque eu vi no canal do Café com Dan, que eu vou deixar o link aqui e eu vou deixar a tag original aqui embaixo também. E o nome da tag, como vocês podem ver no título, é Editos Literários. Então vamos pras perguntas. Em época de Black Friday, quem tem dinheiro é rei. Um livro que você adquiriu na Black Friday? Eu não lembro direito, gente, mas eu acho que Ouro foi um dos livros que eu adquiri por 7 reais na Black Friday. E é um livro que eu nunca vejo as pessoas falarem, apesar de eu ter gostado muito. Eu diria que, tipo assim, quem gosta de livros sem plot, pegada assim, pequenas incêndios por toda parte, pegada Walter e algum mãe, esses assim, sem um plot principal realmente na história, vai gostar muito desse livro. Esse livro é sobre duas meninas que sempre foram melhores amigas e elas também sempre foram rivais, porque elas competem nas Olimpíadas de ciclismo, competem uma contra a outra. E é sobre essa relação delas e sobre como é importante o ciclismo pra elas. Vai ser a última chance delas de poder participar da Olimpíada e só vai poder uma delas participar. E é meio que sobre isso, sobre como é que isso vai afetar na relação das duas, na amizade das duas. E eu gostei muito desse livro, ele foi favoritado, eu gosto muito dele. Um livro que você achou que era bom, mas te enganou direitinho, é Vox. Eu já não tenho mais ele aqui, porque eu troquei ele no Scooby já. Então, é Elipse, eu já tô cansada de me ver falar sobre esse livro, porque eu achei que ia ser uma coisa e acabou sendo outra, o final. Mas não é um livro ruim, é um livro que eu achei três estrelas, me incomandaram algumas coisas. Mas é só isso. Filho de leitor, leitor é um livro que você passaria para os seus filhos. Eu vou colocar o livro que foi passado pra mim, no caso. A Menina que Roubava Livros é... Uh, no celular. A Menina que Roubava Livros é um livro que foi muito importante pra mim. Ele despertou junto com o Crepúsculo a minha vontade de ler e de amar ler. E eu devorei esse livro, que ele é razoavelmente grande e super pesado em três dias. Quando eu era bem novinha. E esse livro tem uma importância muito grande pra mim. E a minha mãe passou ele pra mim, então eu com certeza gostaria de passar para meus filhos, se eu tiver um. Alguns. Um só. É lendo que se recebe. Um livro que você ganhou de alguém. Vou colocar... Eu ganho muitos livros, gente. Eu e minhas amigas, a gente troca muitos livros. Mas eu vou colocar esse aqui, porque ele é lindo. Mulheres que Correm com os Lobos. E porque ele também... Eu responderia a pergunta anterior se eu tivesse uma filha. Porque eu com certeza iria querer passar esse livro pra minha filha. Esse livro que me passou foi a Thay, que é a minha amiga de tubarão. E ela amou esse livro e queria que eu lesse e compartilhasse essa história. E ela tem umas leituras maravilhosas sobre feminismo. E é sempre muito bom quando vem uma indicação dela. Esse livro tá todo grifado. Todo... Eu com certeza vou reler sempre que eu estiver numa fase ruim. Porque esse é um dos livros desses, assim. Leitores calcados. Tem medo de livro hypado. Um hype que você tem medo de se decepcionar. Esse aqui. Na verdade, assim, não tenho medo da decepção, eu acho. Porque eu não tô com a expectativa tão alta. Eu acho que esse livro vai me destruir. Se ele não me destruir, ok. Mas eu não acho que eu vou achar ele ruim. Mas eu acho que ele vai me destruir. E o hype é esse, né? O hype é de um livro que... Todo mundo vende como um livro que te destrói, assim. Então é esse daqui, Uma Pequena Vida. Eu vou ler até o final do ano, tá, gente? Não se preocupem. Cada leitor no seu galho. Um livro que muitos criticam, mas você continua amando. Shater me. Estilhássame, no caso, então. Eu tenho um caso de amor e ódio por Estilhássame. Porque eu amo Estilhássame. E eu sempre amei. Eu li quando não tinha ninguém aqui nesse fandom. Eu até fiz um vídeo antigo, de 2014, eu acho. Falando assim, 10 motivos pra ler Estilhássame. E esse vídeo não tá mais público. Mas... Era quando ainda era pra ser uma trilogia. E... Devia ter sido. Então, o meu caso com Estilhássame é que assim... O primeiro livro é ok. Sabe? Três estrelas. O segundo livro é quatro estrelas. E o terceiro livro é cinco. E daí o quarto livro que foi, assim... Ela foi fazendo, porque na verdade era pra ser uma trilogia. Tá Harry Maff. É... Sei lá. Okzaço. Três estrelas e meio. O quinto livro é muito bom. E faz esclarecer muitas coisas. Mas tá todo mundo falando que o sexto livro é uma bomba. E que estragou a série. Que ela devia ter parado realmente no terceiro. Então eu tô assim... Hum... Por quê? Sabe? Mas eu amo essa série. Eu entendo todos os defeitos que ela tem. Mas ela foi muito importante pra mim. E foi esse tipo assim... Uma série que significou muito. Então... Essa daqui. Livro dado não se olha o gênero. Um livro que você ganhou, mas não faz muito o seu gênero. Eu ganhei Fim de Festa. Que é um livro tipo de contos, assim... Da minha dinda eu ganhei. Na verdade ele não faz o meu gênero. Porque eu não lia muito conto. Mas eu amei esse livro. E ele foi favoritado também deste ano. Então... É meio que roubar, talvez. Colocar esse livro aqui. Mas... Eu amei. É muito bom. E é brasileiro, gente. E tem uns contos muito legais. Muito bonitinhos. E são contos que... Tipo... Sobre pessoas diferentes. Que na verdade meio que se cruzam depois. E que continuam os contos deles. Nossa, eu amei. Eu achei incrível. Sério. Livro Morre em Pedra Drúria. Tanto bate até que fura. Um livro que por muito tempo ficou parado na sua estante. Até que você finalmente pegou pra ler. Esse eu vou pegar os livros de Gotte. Eles na verdade não ficaram muito tempo parados na minha estante. Mas é que é o seguinte. Gotte são aqui, né. São cinco livros lançados por enquanto. E eu li cada um em um mês. E era só o que eu lia. Era tipo assim... É o livro de Gotte nesse mês e é isso. Então é isso. Eles foram os livros que eu mais demorei pra ler. Mas não querem dizer que eles estão encalhados. Eu não deixo muito livro encalhado em estante, não. Eu diria que agora a Duna... É que está um pouquinho encalhado. Mas eu ainda não li. Mas eu vou ler, gente. Tipo... Gente, mas eu vou falar de novo. Eu vou ler, tá, gente. Até o final do ano eu leio a Duna. O próximo é... De livro em livro, o leitor enche a estante. Um dos primeiros livros que compuseram a sua estante. Crepúsculo, né, gente. Ó, dá até pra perceber que, coitado, ele não tá bem. Tá tudo marcado, ó. Aqui também. Olha só isso. É... Foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida. Assim, mais adulto, assim. Tirando os livros de criança. E tá aí. Não vai ser abandonado, não. Próxima pergunta é... Leitura pouca é bobagem. O mês que você leu muito. Eu diria que o mês de junho, o mês passado, eu li muito. Eu li mais de 20 livros, eu acho. Tem vídeo no canal das leituras deste mês, se vocês querem dar uma conferida. As páginas caem, o livro fica. Um livro que as páginas despencam ou estão quase lá. Eu tenho esse aqui. Admirável Mundo Novo. Gente, ele está um pouco crítico, tá? Já ganhei ele usado numa situação, assim, muito ruim. Eu ganhei de uma professora de letras, eu acho, se não me engano. E a situação dele não tá boa. Mas eu amo este livro. Eu amei muito a experiência de ler ele. Então tá tudo certo. Vai continuar aqui. Fofo. Cada leitor com sua mania. Uma mania literária que você desenvolveu. Eu tenho mania, gente. Deixa eu mostrar. De quando eu tô lendo. Fofo, eu tô aqui, né? Eu tô fazendo assim, ó. E não quer dizer que eu tô ansiosa. Não é pra ver qual que é o próximo capítulo, não. É só porque eu gosto. Eu gosto do barulhinho, ó. E me dá muito prazer de fazer isso. Mania de cheirar. Mania de dobrar o livro, assim, escancarar. E as pessoas detestem porque eu fico com marcado aqui. Mas eu gosto de livro que parece que eu li. Tenho muitas manias, gente. Tá tudo bem. O que os olhos não leem e o coração não sente. O livro que por algum motivo você se recusa a ler. Eu me recuso a ler. O Hobbit. Não sei porquê. E a Rainha Vermelha. Também não sei porquê. Não tem motivo, gente. Sério. Eu digo que me recuso porque, assim, é os que eu não, tipo assim, realmente não gostaria de ler. Mas se algum dia alguém me convencer, alguém me convenceu e eu li, sabe? Não tenho tanto essa grilo, assim. Dos livros o menor. O menor livro da sua estente. Esse aqui. O Alienista. Minúsculo. Minúsculo. Gente, olha só. Ele é muito pequenininho. Fala sério. De boas leituras, o mês está cheio. Um mês recheado com bons livros. Esse mês está sendo de ótimos livros. E o mês de quando eu comecei o canal foi ótimo também. Eu não lembro que mês era. Mas, enfim. Vou deixar o link. Um olho no peixe, outro no livro. Um lançamento literário que você está aguardando muito. Estou aguardando o lançamento do terceiro e último livro da Shades of Magic. Por favor, editora, libera pra nós no Brasil. Já foi lançado faz um tempinho. Na gringa. Estamos esperando, né? E o Midnight Sun, né, gente? Que eu só comprei na pré-venda. Estamos aí esperando chegar. Aparentemente o meu só chega em setembro. Chorando. Amigos e amigos, livros à parte. Um livro que você não emprestaria pra ninguém. Eu não emprestaria pra ninguém. Eu acho que, assim, pra ninguém, no caso, é muito relativo. Porque eu... Pra minha família, eu empresto essas coisas, gente. Pros meus amigos também. Mas o que eu não gostaria de emprestar é esse aqui. Mulheres que Correm com os Lobos. Porque ele tá cheio de anotação. E ele tá super pessoal. E eu sinto que eu vou querer sempre reler ele. E vai fazer foto quando ele não estiver na estante. Obrigada, Thay, por ter me dado esse livro incrível. Mas, assim, eu não tenho problema em emprestar livro não, tá, gente? Tipo assim, se alguém quiser, pode pegar também. Não tem problema. Não adianta chorar pelo livro esgotado. Um livro que você queria muito, mas sempre que ia comprar, estava esgotado. This is how you lose the time war. Ele esgotou várias vezes que eu ia comprar. E depois estava caro. E depois esgotou. E eu comprei. Mas eu tô esperando chegar. Do Angela Davis, tá sempre esgotado também. E eu queria. Antes eu ainda não consegui comprar. E a última pergunta é... Nunca diga. Deixe autor, nada lerei. Um autor que você tinha um certo receio, mas gostou quando leu alguma obra dele. Gente, eu não tenho um autor que eu tinha receio, sabe? Tipo, talvez Machado de Assis eu não tinha gostado no começo. Eu não tinha gostado muito, porque era muito novo pra entender esse livro e o conceito dele. Eu ainda não reli mais velha, mas eu tô louca pra reler essa novinha que comprei recentemente. E eu sei que eu gostaria. E depois eu lido um casmurro e amei. Então eu acho que seria o Machado. Mas não tenho autores que eu digo assim, ah, eu nunca vou ler. Foi isso, pessoal. Essa foi uma tag super simplinha. Eu tô pensando em fazer pelo menos uma vez por mês uma tag. Porque são vídeos mais rápidos. Que dá pra pegar um pouco do meu gosto e me conhecer um pouquinho mais. Espero que vocês gostem. Que eu fique trazendo tags. Eu também quero fazer resenha uma vez por mês. Eu não sei se esse mês vai ter, Jesus amado. E eu queria trazer também o vlog. Esse mês vai ter sim o vlog. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, curta. Se você quer fazer essa tag, por favor, sinta-se tagueado. Se inscreva no canal se você já não é inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!